Olá, sejam bem-vindos. Essa é a edição gravada do webinar Resultados em Social Media. A gente vai falar sobre como medir os seus resultados nas redes sociais. Vou contar um pouquinho sobre mim. Eu sou Carol Olival, sou Community Outreach Director da Full Sail University e a minha função é poder contar que as carreiras em que a Full Sail oferece programas são carreiras possíveis. Muitas vezes aqui no Brasil elas ainda são vistas como hobbies e eu tenho essa função de poder dizer que é possível trabalhar com cinema, com game, com música e a gente faz isso através de eventos presenciais e eventos online. O nosso tema de hoje tem a ver com o que dentro da Full Sail é considerado um curso de business, que é o curso de digital marketing. Um pouquinho da nossa agenda de hoje. Quando a gente faz esses eventos online, ao vivo, a gente oferece várias interações pelo quiz da plataforma Zoom, que é a plataforma que a gente usa para oferecer. Como essa versão é gravada, não vamos ter interações. Eu sempre apresento um pouquinho sobre a Full Sail e contextualizo o porquê é que a gente está falando desse assunto, então eu vou fazer isso também hoje. Daí a gente entra no tema dos resultados em mídias sociais. Quando a gente faz ao vivo, também tem geralmente uma brincadeira na plataforma Kahoot e quem fica em primeiro lugar ganha um prêmio. Como você está assistindo a versão gravada, não tem brincadeira no Kahoot, mas te convido a sempre que possível assistir a versão ao vivo, porque você consegue interagir tanto comigo como com os outros participantes e participar dessa brincadeira no Kahoot. Aí a gente tem um momento de Q&A, a gente encerra e para quem participa ao vivo, a gente manda também um certificado digital de participação. Para quem assiste gravado, a gente não consegue mandar esse certificado. Então, vários motivos para você se conectar com a gente e tentar o máximo possível assistir a versão ao vivo. Falei que eu ia contar um pouquinho sobre a Full Sail University. Essa é uma sala de aula da Full Sail, esses são alunos do curso de Business fazendo aula. A gente está localizado em Orlando, em Winter Park, na Flórida. Temos mais de 40 anos de experiência e quase 90 programas no total. Os programas da Full Sail podem ser feitos no campus, em Orlando, ou podem ser feitos também digitalmente, online. Esse curso de onde o material da palestra de hoje está baseado, ele é o curso de Digital Marketing que só é oferecido digitalmente, porque, vamos combinar, né? Marketing digital, a gente precisa estudar digitalmente. A Full Sail tem programa em todas essas oito áreas, dentro de cada uma dessas áreas tem vários programas. E o programa de Digital Marketing está aqui dentro do que a gente chama de Halo, dentro do nosso Halo de Business. Todo o material de hoje foi tirado do Certificate in Digital Marketing, que é um certificado de pós-graduação. Então, você precisa ter graduação já para poder fazer. É um curso super bacana, disponível online, e que você consegue fazer em quatro meses. Se você quiser mais informação, estamos à disposição para te ajudar pelos canais da Full Sail Brasil. Vamos lá, então, entender como que a gente define os nossos resultados em social media. Primeira coisa que eu quero conversar com vocês é sobre o que é resultado. Se a gente não souber qual é o tipo de resultado que a gente quer trazer com os nossos posts, fica impossível medir. Se a gente não tem norte, a gente não sabe para onde a gente está indo. Então, primeiro a gente vai falar sobre o que são os resultados, depois vamos falar sobre como medir esses resultados, e por último vamos falar de algumas ferramentas digitais, algumas plataformas que podem te ajudar a entender um pouco melhor, a pelo menos mapear esses resultados de uma forma mais rápida. Então, quando a gente fala sobre o que é resultado, as reflexões que a gente precisa fazer são por que a gente posta, qual é o intuito de cada um dos nossos posts. Eles têm um call to action, quer dizer, está claro ali o que você espera que o visitante faça quando ele olhar o teu post, você quer que ele clique no botão, você quer que ele compartilhe, você quer que ele preencha um formulário. Então, qual é a função de cada um dos seus posts, ele tem um, o seu post tem um call to action, esse call to action está claro e é rastreável. Que tipos de retorno você pode querer ter? Para que serve cada tipo de retorno? E daí, para a gente poder falar desses resultados, eu quero trazer aqui um modelo chamado EIDAS, que é esse modelo que é o conjunto das letras, é o acrônimo AIDAS. Esse modelo EIDAS, ele é bastante usado para direcionar a audiência através do canal, de um funil de vendas e de marketing. E ele nada mais é do que esses cinco passos para levar o seu visitante do momento inicial de conhecer a sua marca, que é o awareness, até o momento final da venda. Então, se você usar esse modelo EIDAS, você consegue de uma forma simples traçar objetivos para os seus posts. Então, esse post vai ser um post de awareness, que é a primeira letra do EIDAS. O que é um post de awareness? É um post que sabe que vai falar com uma audiência que não te conhece. Então, o propósito de um post de awareness é falar sobre a marca, o produto ou serviço como um primeiro contato. Um segundo post que você pode preparar é um post de interest, que já vai ser um segundo contato para esse lead, esse visitante do teu site ou das tuas redes sociais. E aí você vai falar mais especificamente de características do teu produto, benefícios do teu produto, do teu serviço. E ele é o I do EIDAS. A terceira fase é a fase do desire, do desejo, em que você começa a despertar na audiência o desejo de ter o seu produto ou o seu serviço. Então, no geral, essas peças que estão na terceira fase, na fase D, de desire, de desejo, elas têm testemunhos de pessoas que usaram o teu produto ou o teu serviço, têm histórias de usuários, conteúdo que vão fazer com que quem está lendo aquela peça perceba que outras pessoas usufruem do produto e do serviço. Então, eu já estou interessado, eu já conheço a empresa, eu passo a desenvolver o desejo de também poder ter esse produto ou esse serviço. A quarta fase é a fase do action. Então, é a fase em que a pessoa realmente começa a pensar ativamente em comprar, começa a investigar mais, procurar preço. E aí, na quarta peça, é interessante você oferecer algum tipo de desconto, algum tipo de voucher, algum tipo de vantagem para realmente impulsionar a pessoa para a compra. E a quinta fase é o S de sales, de vendas, que é quando a pessoa converte. E daí é sempre interessante, depois que a pessoa faz a compra do teu produto ou do teu serviço, que você ainda mande um post, não imaginando que a experiência acabou quando ela compra, mas levando o cliente a um passo a mais, pedindo feedback sobre o processo da compra, ou, no mínimo, reforçando que ele fez uma boa compra, se colocando à disposição, falando, dependendo do produto, falando de garantia estendida. Enfim, esse é um funil de vendas em que você tira a pessoa de um momento de não conhecer nada sobre a sua marca e seu produto e você conduz essa pessoa até o finalzinho do funil para que ela efetive a venda ou a compra do teu produto. Quando você faz as peças seguindo esse funil EIDAS, daí, naturalmente, você já entende que conversão em venda não pode ser um resultado que você espera para todos os posts. O único post em que você deve esperar realmente conversão de venda é o post de venda, é a quinta fase do funil. Até lá, você pode esperar outros tipos de resultado. Por exemplo, aumentar a quantidade de seguidores, de fãs nas suas redes sociais, entender melhor seu cliente, fazendo pesquisas com ele, testar conteúdo, então, desde fonte, cor, formato, se vai ser vídeo, se vai ser texto, se vai ser imagem, o que que dá mais ibope com a sua audiência, efetivamente vender alguma coisa. E vamos lembrar que também tem gente que vive de patrocínio de rede social. Então, de repente, pode ter um post que tem como objetivo entender quantas empresas passam a querer te patrocinar depois daquele post. Eu estou querendo dizer aqui que não existe um resultado único que sirva para todas as empresas, todas as pessoas e para todo mundo. Você precisa determinar o seu plano, dentro do seu plano, subdividir os motivos de cada post dentro do funil de vendas e aí pensar qual é o resultado que você quer para cada um desses posts que você vai colocar na rede. Eu trouxe aqui para quem conhece o Phil Palen, ele é um graduado da Fulseio que é expert em redes sociais. Eu trouxe aqui para a gente refletir alguns prints da página do Instagram do Phil e queria dar algumas dicas para vocês de como olhar. Eu acho sempre uma das coisas legais de marketing digital é que a gente tem muita informação de concorrentes, de outras empresas que estão aí na internet abertas para a gente pesquisar, entender e se informar. Então, se vocês forem nas redes do Phil ou de qualquer seguidor, qualquer pessoa que vocês sigam, de quem vocês são seguidores, vocês vão poder fazer essa mesma análise que eu estou fazendo. O Phil tem quase 17 mil seguidores, ele segue 2 mil pessoas e aí se você for em qualquer post deles, vocês vão ver, está aqui do ladinho direito, vocês vão ver que os posts têm em torno de 450, 500 comentários, ou 500, não, desculpa, não comentários, mas likes, uma visibilidade real de pessoas que olharam e curtiram entre 450 e 500 pessoas. Se vocês dividirem esses 450 por 17 mil, vocês vão olhar um percentual, que no caso do Phil Palin é o percentual padrão dele de curtida por post em relação à quantidade de seguidores que ele tem. Então, eu sugiro que vocês façam isso, vocês vão ver coisas engraçadas, se vocês olharem perfis de Facebook, de Instagram, de YouTube, de TikTok, vocês vão ver coisas engraçadas quando vocês começarem a olhar com esses olhos, porque vocês vão ver que tem pseudo-influenciadores que tem 100 mil seguidores, mas que tem 20 likes nas publicações. É, no mínimo, estranho você ter 100 mil seguidores e ter 20 likes, quer dizer que aqueles seguidores não estão realmente te seguindo, pode ter sido um investimento em robozinho, aqueles robôs que vão curtindo todo mundo, porque geralmente quando alguém curte a gente, a gente curte de volta, mas daí depois o robô te descurte. Então, essa pessoa está buscando só ter um número alto de seguidores para poder mostrar que é relevante, mas quando você vê a relevância do post em si, não tem relevância, porque o volume de curtidas é muito baixa. Então, um exercício bacana que eu gostaria de propor para vocês fazerem aqui é isso, entrar nas redes sociais das empresas e das pessoas que vocês seguem e tentar entender os trends, e aí determinar qual é o KPI dessas pessoas, o que é um post bom na rede do Philpalin. É um post que tem esse mesmo rate, essa mesma proporção de curtidas para essa quantidade de seguidores. Então, começar a olhar quais são esses números, porque não existe um número padrão que você fala, ah, você precisa ter 10% dos seguidores curtindo os teus textos. Depende, varia muito da indústria, varia muito do conteúdo, mas você consegue se informar e se inspirar bastante fazendo essas pesquisas. Se você setar a sua própria conta para Instagram como uma business page, isso não custa nada a mais. Se você tiver uma empresa, muito provavelmente sua conta já está setada como uma business page. Se você não tiver uma empresa, não tem problema nenhum você setar a sua conta assim, não te custa. E eles te dão essa outra visibilidade do post que vai te mostrar em uma tela só quantas curtidas, quantos comentários e quantos saves o seu post teve. Esses prints são de uma campanha, eu faço algumas campanhas para poder brincar e até ilustrar as palestras. Esses dois prints são de campanhas que eu fiz com o valor mínimo que o Facebook e o Instagram permitem, que é o valor de 30 reais, agora nesse momento que a gente está fazendo essa palestra. e ele mostra algumas variáveis que eu gostaria de discutir aqui com vocês. Então a gente vê que o print da esquerda teve quase 500 curtidas, teve um comentário e teve um save. O post da direita teve quase 700 curtidas, não teve nenhum comentário, mas teve 25 savings. Esse post da direita é um post que era naquele estilo carrossel, que você desliza e ele tinha 4 ou 5 telas com conteúdo. Então com o mesmo valor, vejam como teve mais curtida e muito mais saves. Quando a pessoa salva aquele conteúdo, isso indica para o Instagram que o seu conteúdo é relevante. Então ele te ranqueia melhor. Esse é um KPI que vale a pena vocês observarem. Então esse é um exemplo de como às vezes mudando o conteúdo, no post da direita eu pus mais imagens e tinha mais conteúdo, as pessoas se motivam com o mesmo valor, eu consegui divulgar para mais pessoas, tive mais cliques na promoção que eu tinha feito nesse post e tive 25 pessoas salvando. Então esses são os KPIs que eu sugiro que vocês passem, se vocês ainda não monitoram, que vocês passem a monitorar com frequência. Uma outra coisa legal é lembrar que muitas vezes o que vocês esperam com um post é fazer com que essa pessoa que está vendo o seu post entre no seu site. Então no post você põe o link para o site. E aí se você tiver com o seu Google Analytics ligado no site, ele mesmo, o teu Analytics do site, vai te dizer de onde os visitantes estão vindo. Então aqui nesse quadrinho da direita vocês conseguem ver o tráfego que veio do Face e do Insta. E vocês conseguem inclusive olhar por data quando foi que essas pessoas vieram, porque uma das belezas da rede social também é que o resultado vem imediatamente ou em até 48, no máximo 72 horas. Depois aquele post meio que se perde ali, a não ser que você esteja fazendo investimentos constantes, aquele post depois se perde. dura cinco dias a campanha, mas o grande impacto mesmo são os dois, três primeiros dias. Então você consegue olhar exatamente a data para poder ver se aquele post levou pessoas para o site onde você queria colocar essas pessoas. Eu faço muita live também e as lives, a gente tem vários parâmetros da própria ferramenta. Esse é um print de uma live do Face. Aqui dá para ver que a gente teve 481 visualizações e a visualização é quando a pessoa permanece na live por mais de três segundos. Quando a gente vê as impressões, que são as pessoas que viram a live, mas não ficaram na live por pelo menos três segundos, que parece um tempo pequeno, mas não é. Quando você vai assistir um vídeo, você geralmente decide em menos de três segundos se você vai assistir ou não. Então, 481 visualizações, a gente teve nesse vídeo mais de 5 mil impressões. Então, mais de 5 mil pessoas viram esse vídeo passando ao vivo, mas só essas 481 assistiram. A gente teve 139 comentários e 53 likes. O que isso quer dizer? Não quer dizer nada. Depende comparativamente com outras lives. No caso desta live, junto com a live, a gente fez uma campanha de sorteio de um CD da pianista, da Cristiane Neves, que estava tocando ali ao vivo. E daí a gente dava, na fala, o link que a pessoa podia entrar e preencher para poder concorrer ao CD. E daí a gente vê aqui, live Cris Neves. A gente teve 10 links que foram preenchidos. E aí, como eu tenho link de várias lives, eu consigo entender qual live deu mais no final. O meu resultado específico que eu busco quando eu faço um link é gerar preenchimento de link. Então, é legal ter 481 visualizações? É. É legal ter 139 comentários? É super legal. Mostra um altíssimo engajamento. Porém, vocês podem ver aqui pelo print do Typeform, que é o site que eu uso para gerar os comentários, para gerar os formulários, eu tive 10 respostas. E eu tive outras lives que tiveram 23 respostas, mas não tiveram 481 visualizações. Tiveram menos público, porém com mais cadastro. Então, de novo, depende do teu propósito. Eu tive live que não teve nenhum acesso. Tive live que teve 3, tive live que teve 4. 10 não é tão ruim, mas não é. O que chama a atenção e que eu queria compartilhar com vocês é que quando eu vejo visualizações e comentários, essa live foi uma das minhas top 3 no mês, mas ela não gerou, não foi a que mais gerou formulário, tá bom? Então, sempre estar atento às diferentes nuances desse resultado, que você mesmo tem que determinar qual você quer que seja. Só para a gente pensar aqui em resultados que você poderia esperar com um post. aumentar seguidores, aumentar o número de likes, aumentar o número de shares, que é quando a pessoa compartilha aquele conteúdo na rede dela, aumentar o número de saves, que é quando ela salva para poder ver depois, aumentar o número de comentários que indica engajamento, aumentar links preenchidos se você tem o hábito de fazer um formulário e tem algum call to action para a pessoa querer preencher seu link, fazer um merge de audiência, o que é um merge de audiência? Quando você faz uma live no Instagram, você une a sua audiência com a audiência da pessoa que você vai fazer junto, se você quiser fazer esse merge, você precisa ter duas pessoas com duas contas diferentes do Insta, quando vocês entram ao vivo, a audiência dessa pessoa se junta à sua audiência. Então, se você quiser, essa é uma forma de você aumentar seguidores, você precisa estar lá atento a quem são as pessoas que estão entrando para te olhar, ver quantos seguidores você tinha antes dessa live, quantos você passou a ter depois e aí quantas pessoas que estavam lá seguindo você, olhando a live, que não são da sua audiência. Então, é uma forma de você aumentar seguidores, você tem que estar bem ligado na hora da live para ver quem são as pessoas que estão assistindo e você precisa conhecer bem a sua audiência para saber se essa pessoa veio da sua audiência ou veio da audiência da pessoa que está fazendo a live com você. E lógico, um tipo de resultado que a gente precisa ter no final todo mundo quer vender é o aumento das vendas. Então, oferecer cupom e contar quantos cupons foram utilizados, oferecer algum desconto, oferecer alguma condição especial que você consiga rastrear para saber que aquilo ali veio realmente do teu esforço de redes sociais. Pensando nisso, é muito importante você, antes de começar, alinhar as suas estratégias e pensar que tipo de resultado faz sentido para o teu negócio. Se você só buscar venda, 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 não vai funcionar, porque você não vai conseguir gerar venda o tempo todo. Você precisa gerar awareness, precisa gerar interesse, precisa gerar desejo, para daí começar a focar mais na venda. Mas também, se você não tiver uma forma de oferecer a venda do teu produto ou do teu serviço, pode ser que você se sinta fazendo um esforço nas redes sociais que não está resultando em faturamento, que no final as empresas precisam de faturamento, as pessoas precisam receber, não é? Então, ter uma estratégia alinhada, ter um objetivo para cada uma das ações que você vai executar, para cada post, medir o seu objetivo e além de medir o seu objetivo, adaptar aquilo que você perceber que não está funcionando, que são duas coisas que parecem que são a mesma coisa, mas que são bem diferentes. Medir o seu objetivo é ter o compromisso de, de tempos em tempos, entrar no seu relatório e medir o resultado que você está tendo com cada post. Adaptar o que não está funcionando é olhar onde o resultado não está acontecendo, analisar os motivos desse resultado não estar acontecendo e pensar em saídas para que ele passe a acontecer. Você mede o objetivo com muito mais frequência do que você adapta o que não está funcionando, porque as campanhas todas online, elas têm um tempo de aprendizado e você também de poder ler esses números e dar tempo para que eles se modifiquem. Então, se você mede seu objetivo toda semana, adapte o que não está funcionando uma vez por mês. Se você mede todo dia, você tem condição de adaptar uma vez por semana. Depende de quantos posts você faz também, da tua grade de curadoria. Então, só lembre dessas duas coisas que são diferentes. Uma é medir, analisar, interpretar e a outra é ir lá e alterar a rota daquilo que não está performando como você gostaria que performasse. Falei que por último eu ia dar algumas ferramentas digitais para vocês, então vamos aqui falar delas. Recomendo que vocês criem um mapa. Eu uso Excel, porque eu gosto de Excel e eu acho que ele te permite criar o seu relatório com a sua visão. Eu acredito muito no formato de one pager, que é tudo aquilo que é importante tem que caber em uma página para você bater o olho e entender, fazer o seu dashboard ou gestão à vista como muitas empresas chamam aqui no Brasil. Então, pegue todos os resultados das suas redes sociais, você pode ir lá post a post ou alternativamente você pode usar uma plataforma, uma ferramenta digital como essas que estão aqui que são sugestões. O Buffer é uma plataforma que eu uso para colocar meus posts pessoais. Ela custa em torno de 20 dólares por mês e eu acho que ela se paga pelo tempo que ela me economiza de ter que ficar entrando em cada plataforma tanto para programar os posts como para depois olhar os resultados. Porque você programa, ela publica sozinha e depois você consegue olhar os resultados lá pelos relatórios. Então, o Buffer é uma que eu indico se vocês estiverem buscando uma plataforma. Social Bakers também, ele é mais completo, mais complexo do que o Buffer. Ele permite camadas de aprovação. Então, para a empresa eu usei muito tempo Social Bakers, hoje eu uso Sprout. Então, o Sprout dá para colocar os seus posts e daí configurar níveis de aprovação para que você tenha salvas as aprovações de todo mundo que está envolvido no negócio e só depois que a plataforma tem as aprovações é que aquele agendamento é considerado efetivo para poder ser publicado no dia em que foi configurado para ser publicado. Então, se você tiver essas ferramentas, é legal olhar os relatórios delas, mas não se prendam aos relatórios delas. Criem o seu próprio relatório, porque elas vão dar o número de curtido, o número de comentário, o número de seguidores, o número de saves, o número de shares, mas elas não vão saber interpretar qual é o resultado que cada post deveria gerar para você poder considerar o post como bem sucedido. Isso você monta no seu Excel e daí você vai nessas ferramentas e coloca os números no seu mapa e isso sim vai te permitir entender como é que você está indo. Eu trouxe aqui alguns prints de relatórios que eu uso e coisas que são básicas da gente medir para você colocar no seu Excel, no seu mapa. Então, quantas curtidas, itens em relação ao público, quantas curtidas a sua página tem, quantos fãs tem no total, quantas curtidas teve no período selecionado do teu relatório, quantas dessas curtidas foram pagas, quer dizer, vieram de posts patrocinados, posts pagos. é normal todo mês ter gente que entra e gente que sai. Então, quantas descurtidas você teve na sua página. É lógico que cada vez que esse balanço se tornar negativo, num mês que você termina o mês com menos seguidores do que o que você tinha no começo do mês, daí você tem que ver o que é que está acontecendo. E daí, esses mesmos números para a publicação, porque também se você não mantiver uma consistência na quantidade de publicações, pode parecer que você está perdendo fã, ou que, nossa, ganhei um monte de fã, mas você postava cinco vezes no mês e você passou a postar trinta. Então, você teve muito mais oportunidade das pessoas te enxergarem. É legal você ter essa média, quantos seguidores, quantos posts desses posts, quantos foram vídeos, quantos foram fotos, e manter uma certa consistência. Eu gosto sempre de ter as publicações top três, que são as que mais tiveram engajamento. então, aí a gente olha reações, quantidade de comentários, quantidade de compartilhamentos, é super importante para o Facebook poder olhar se as pessoas estão compartilhando a sua live ou o seu post. Enfim, além desses, se você tem ainda o link de geração de formulário para as pessoas se cadastrarem, para baixarem um e-book, ou para receberem alguma outra informação do teu negócio, participarem de um sorteio, de um concurso, esses são dados que você tem que acrescentar ao resultado do seu post. Também é legal ver a coisa da quantidade de impressões, quantas delas foram orgânicas, quantas foram pagas, para poder entender quantas, se eu quiser ter uma live com 100 pessoas me assistindo, quantas impressões eu tenho que ter, e daí se vocês investem, quanto tem que investir para poder ter esse total de impressões. A gente precisa tomar cuidado, ser bem detalhado aqui nas explicações de cada plataforma, porque vejam, orgânico total, visualização de 30 segundos ou mais no vídeo de forma orgânica, orgânica parcial, visualização de no mínimo 3 segundos de vídeo de forma orgânica, a diferença de 3 para 30 segundos parece pouca, mas é muita, e às vezes você está olhando o número errado, ter pessoas que visualizam o seu vídeo por 3 segundos é diferente de ter pessoas que visualizam o seu vídeo por 30 segundos, é muito mais tempo 30 segundos, então pesquisem bem, porque às vezes, às vezes não, sempre, a visualização do Insta não é igual a visualização do Face, que não é igual a visualização do YouTube, que não é igual a visualização do LinkedIn, entrem na plataforma para entender qual é o conceito de visualização. Dados demográficos é muito legal também, até para você saber quem é a sua audiência, se é homem, se é mulher, eles dão dados das cidades, onde as pessoas estão, tem uma série de dados interessantes para você confirmar se você está falando com as pessoas certas, ou quem é que tem interesse em te ouvir. E daí, em guias gerais, em linhas gerais, qual a recomendação? Entender os objetivos do teu negócio, definir um propósito para cada ação, criar o seu relatório de acompanhamento, criar os seus KPIs, conforme, se você já faz isso, se você já aposta há tempos, se você pegar os seus últimos números dos três últimos meses, você cria um KPI médio, que é um valor médio para cada um dos itens que você vai querer monitorar, e daí você começa a brincar com você mesmo de querer melhorar esse número. Então, querer ter mais gente curtindo, querer ter mais gente compartilhando, mas estabeleça o que é a tua média pelo teu histórico. se você não tem histórico, crie um histórico de três meses, só observa, e a partir daí, começa a montar suas metas em cima do seu histórico. E lembrar de sempre medir e adaptar, isso a gente precisa estar sempre testando e executando, quando a gente está falando de marketing digital. Aqui tem algumas referências, se você quiser receber essa apresentação por e-mail, é só você me mandar um e-mail, a gente vai ter meus dados daqui a pouquinho no slide. Como eu falei, se a gente estivesse fazendo isso ao vivo agora, onde a gente teria brincadeira no Kahoot, quem ganha uma brincadeira de perguntas e respostas, quem responde corretamente mais rápido, vai sendo ranqueado em primeiro lugar, e no final, quem fica em primeiro lugar, ganha um voucher para trocar por um produto da Amazon.com no valor de 20 dólares, infelizmente, não vamos brincar aqui, mas fica o meu convite para você, sempre que possível, tentar assistir ao vivo os nossos webinários. Aqui vocês têm meus dados, tem o meu e-mail aí, que é o seolival.fullsale.com Se vocês quiserem receber um resumo dessa apresentação, e eu montei também para quem participou do Ao Vivo, eles me pediram a tabelinha de Excel que eu uso para fazer o meu mapa de resultado de rede social. Então, eu montei um modelinho limpo, claro, não posso oferecer os resultados internos da empresa, mas eu montei um modelinho que serve de base para vocês, se vocês quiserem receber tanto o modelinho em Excel como o resumo dessa palestra em Word, só me mandar um e-mail para seolival.fullsale.com dizer que você assistiu a versão gravada desse webinar e pedir esses materiais que eu te encaminho por e-mail, vou ficar muito feliz de saber que você ouviu e receber teu feedback. todo mundo bem-vindo também para o meu Instagram, meu Face, meu LinkedIn, para a gente ficar conectado e para vocês poderem estar sempre informados do que a Full Sail está oferecendo aqui no Brasil. Quero agradecer, lembrar todo mundo de novo que esse conteúdo da palestra de hoje saiu do Certificate in Digital Marketing e que a gente está à disposição para quem quiser conhecer mais sobre esse programa e sobre a Full Sail no geral. Muito obrigada e até mais!